Vamos lá de novo, é. Ó o príncipe. O que o príncipe vai fazer? Ó, tocou. É, ele tocou pra frente pra não fazer feio, né? É, rapaz, eu acho que o Sérgio foi o que tem que jogar contra o príncipe, porque aqui não tem graça, os dois não xingando o outro. Olha o Serginho. Aí não, aí não, aí é saca... Aí não, é saca a rolha, pronto, saca a rolha. É, ex-presidente da Alegria, Sérgio, Sérginho. Olha, tocou. Tá sem opção de ataque, tô jogando com um jogador. Soltou, ui, pé de cachorro.